E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Caldas e hoje eu vou apresentar para vocês esse compacto de luz com 130 metros quadrados que está sendo entregue com todos os acessórios expostos no vídeo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, caso você tenha interesse nesse apartamento, eu vou deixar meu telefone na descrição do vídeo. Vou aguardar o seu contato para a gente marcar uma visita. E aí, pessoal, se inscreva no canal. E aí, pessoal, se inscreva no canal.